Então, estamos aqui um pouco para falar de Beatles, né? Estou aqui meio que na minha central Beatlemaníaca, que é onde eu habito, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha coleção, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha história dos Beatles. Minha paixão pelos Beatles começou, foi com a conexão com a minha família, cara, como eu via dizendo, meu pai, minha mãe, sempre foram muito... A banda favorita deles é Beatles. E, assim, desde criança eu sempre fui escutando, eu sempre escutei muito Beatles, né? E, assim, eles me mostraram essa banda. Ela ama você, yeah, yeah, yeah! Ela ama você, yeah, yeah, yeah! Ela ama você, yeah, 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 yeah! Esse disco prateado é o primeiro disco que eu comprei dos Beatles. Eu lembro exatamente a loja, foi a Mesbla, ali da Rua Conde de Bonfim, né? Eu comprei esse disco e ele foi lançado no Brasil. Ele, na verdade, ele é a versão brasileira lançada 20 anos depois dessa edição aqui do lado, que é a edição inglesa, que é chamada, é um disco, uma coletânea de 66. 66 foi o primeiro ano que eles não lançaram dois discos inéditos. O meu primeiro livro é um livro sobre a biografia dos Beatles, em português, eu tenho ele aqui. E ali eu li a história deles, né? O começo deles, que já foi interessante, né? Eles eram de classe média baixa, pode-se dizer assim, né? Alguns até mais bem modestos e foram crescendo naturalmente. E eu me interessei por aquele livro e aí dali comecei a comprar outros, né? E de repente eu estava comprando alguns objetos, além dos discos, evidentemente, que iam compondo, né, no primeiro lugar, um armário lá em casa. Aí depois passou a ser um quarto, depois passou a ser um quarto e a sala, e hoje é literalmente um apartamento de quarto e dois quartos e sala, é tudo ocupado com Beatles. Eu chamo de Beatleteca, né? Mas é realmente um lugar, entendeu? Para onde você olha, você vai ver ou livros, ou uns bonequinhos, ou uma parede como essa que você está vendo aí atrás. Esse aqui é um dos discos que eu tenho mais carinho na minha coleção, por ser o primeiro deles, né? Por ser esse disco único, né? Em relação aos Beatles, uma coisa que eu devo agradecer também, né? É quase uma fluência que eu tenho praticamente na língua inglesa. Porque desde muito novo, eu já obviamente no colégio, eu estudei num colégio que favorecia isso. Mas o mais importante é que eu ficava lá, passando as minhas tardes livres, né? Ouvindo esse disco, né? A gente vivia numa época de escassez, então a gente não tinha YouTube, não tinha internet, então eu tinha poucas mídias, né? Para me divertir, eu passava ouvindo esse disco repetidas vezes, e ficava lá acompanhando, né? As letras e cantando as letras e aprendendo a pronúncia, aprendendo o significado das palavras, o sentido das palavras, o sentido das letras. Eu tenho alguns livros que, para você folhear, você precisa botar luva, tá certo? Então, esses livros são de uma editora chamada Gênesis, né? E eu tenho alguns deles, né? Que são dedicados, por exemplo, ao George Harrison, o outro ao John, o outro ao Ringo, o outro ao Paul. Então, eu diria que esses quatro, por causa dessa particularidade, né? É feito com muito, muito esmero, né? São livros caros, relativamente caros, né? E eles fazem numa quantidade finita, vamos dizer assim, 2 mil para o mundo inteiro, né? Então, esses livros eu tenho um carinho especial. A história deste show aqui é muito interessante, que é a Royal Philharmonic Orchestra tocando Beatles, e foi no Royal Albert Hall. Esse hall, Royal Albert Hall, é em frente à escola que eu estudava, Imperial College. E eu fui ao show, comprei meu programa, evidentemente, e na saída do show iluminaram o camarote do Paul, que ele estava lá, e quando ele saiu, todo mundo foi atrás do Paul, eu fui pro camarote. E aí encontrei o mesmo programa no camarote dele. Então, por isso, eu tenho dois. Esse é do meu, esse é com meu, e esse aqui é do camarote do Paul, e depois virou um disco essa apresentação. Eu já fui no show do Paul McCartney, na HSBC Arena. E cara, só de estar lá, vendo o cara, tu já sente, assim, uma energia incrível. Eu me lembro de estar com um amigo do meu pai, que é fanático em Beatles também, né? Estamos respirando o ar do Beatles, o cara tá aqui, a gente tá respirando o mesmo ar do que ele. Quando eu era criança, obviamente, eu curti a primeira fase mais do Ye Ye Ye, né? Que é conhecida pelos primeiros discos, né? Ganhou esse nome Ye 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 aqui no Brasil, né? Os Beatles eram conhecidos como os Reis do Ye Ye Ye, inclusive o LP Hard Days Night, ele saiu com esse título no Brasil. Eu fui pra Liverpool, né? Eu tive essa experiência, cara, eu tava na Inglaterra, e eu fui pra cidade dos Beatles, cidade natal, né cara? E lá você vê que todo mundo, assim, a vida de lá é em torno dos Beatles. Você vê que, tipo, até os caras que tão lá, eles tão, tipo, toda hora escutando Beatles, assim. Eu fui pro Cavern Club, que foi o primeiro lugar que eles tocaram show ao vivo, entendeu? A música foi a primeira, o primeiro contato. A partir dali, foi uma série de fatos, porque Beatles, eles se renovavam com frequência, eles começaram a trazer questionamentos, né? Que não era comum, e coincidiu exatamente na época em que você é jovem, né? Então, valores, né? O John Lennon era um pacifista, né? Várias músicas da época de 67 até o final dos Beatles valorizavam muito a questão do amor, da paz. Então, o momento, né? Era muito propício pra você se identificar com a mensagem que eles estavam passando. E outra qualidade fantástica deles é que eles se modificavam continuamente, né? Eles não tinham o mesmo... A própria aparência física havia rupturas, né? Frequentes. E isso era típico da independência que eles iam ganhando, né? No começo, eles eram orientados a usar terno, etc. E eles foram passando a cada vez ter mais independência, até o ponto deles se vestirem normalmente, né? Como aquela foto da Abbey Road, onde cada um tá do jeito que quer tá e pronto, né? Então, o Beatles tem muita participação na minha vida, além da música. Pra mim, o Revolver é um dos melhores discos da carreira deles. Então, depois tem um amadurecimento em 68 com o álbum branco, que é um álbum extremamente radical, pensando em princípios de marketing, né? O White Album... O nome do White Album não é White Album, né? O White Album é um apelido. O nome do disco é The Beatles. E ele é totalmente branco, então... Eles lançam uma capa onde não aparece nada escrito. Não tem fote, quer dizer... Literalmente nada escrito, porque o The Beatles era em alto relevo, né? Também em branco. E com uma numeração, né? As primeiras edições eram numeradas. Nada escrito. E é isso, meu irmão. É o anti-marketing total, né? Aliás, os Beatles foram os primeiros a colocarem letras nos discos, né? Começou com Sgt. Peppers, que também é um ícone na música pop, porque ele é o primeiro álbum conceitual, no sentido que o álbum tem um contexto, né? Como uma existência, né? Porque antes disso, os álbuns basicamente eram copilações aleatórias de músicas, né? Não existia uma preocupação do álbum ter um conceito estético. Os Otávio, ele me liga, ele tinha lido no jornal, eu também, por coincidência. Ele falou, Dudu, você reparou que tem um curso em Liverpool de Beatles? Eu falei, vi, cara, tá no jornal hoje. Ele falou, pois é, tô te ligando por isso. O que você acha da gente ir lá fazer? Eu falei, não. O curso tinha uma puxada pra música. Eu falei, pô, não, cara, não é a minha praia. Eu também nem tenho como me ausentar pra fazer o curso de Beatles lá. Agora, eu acharia interessante a gente fazer um curso de Beatles aqui, entendeu? Porque a gente tem um acervo tão grande. Você é beatomaníaco, entendeu? Teve banda e etc e tal. Aí, eu falei com o Luiz Otávio e ele falou, o que a gente precisa pra fazer? Aí, começou a montar. E aí, quando tava pronto, a gente costurou isso, levamos pra CCE. A CCE divulgou e foi um sucesso, né? E aí, ele começou a crescer em termos de pessoas pra participar, né? A gente teve alunos que se tornaram professores do curso, né? E a gente tá diversificando. Hoje, a gente tem aí o Leandro, da banda do Sargento Pimenta, professor do curso. O Gilvan, da Beatles School, que tem não sei quantos mil seguidores, tá dando aula no curso. O Ricardo Pugiali, que é escritor, né? Tem livros escritos sobre Beatles, é professor do curso. A Lizy Bravo, que é a única brasileira, né? E uma das poucas do mundo, né? Mulheres que cantou com Beatles, né? Ela gravou Across the Universe, dá uma palestra no curso. Ela não é professora, vai lá dar uma palestra, né? O Aldo Gimenez, que ganhou o programa do Jota Silvestre, né? Respondendo sobre John Lennon, isso no final da década de 70, é também palestrante do curso. Então, hoje, a gente abriga uma porção de pessoas, né? Da cultura Beatles do Brasil, que tá tudo ali com a gente nesse curso da PUC. Tchau, tchau.